E os agricultores familiares ganharam mais um ano para efetuar o novo cadastro do setor. O Cadastro da Agricultura Familiar, CAF, vai substituir as declarações de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecido como DAP. O cadastro é obrigatório para que agricultores e cooperativas tenham acesso a crédito, seguro e para comercialização de produtos nos programas de compras governamentais. O problema é que agricultores familiares não estão conseguindo fazer a migração para o novo sistema, por problemas operacionais da plataforma. É um primeiro passo dessa jornada de melhoria, não é ainda uma solução definitiva, porque, como a gente falou, a gente ainda está em uma parceria para construir uma área de tecnologia que dê conta do tamanho do desafio. Com a portaria assinada nesta terça-feira, as declarações de aptidão com vencimento entre 8 de fevereiro de 2023 até 31 de janeiro de 2024 ganharam mais um ano de validade. A medida garante que agricultores familiares continuem tendo acesso a políticas públicas, enquanto o sistema do CAF é aperfeiçoado. A estimativa do governo é de que cerca de 1 milhão de pequenos produtores sejam beneficiados com a extensão do prazo das DAP. Nós temos um país continental e, para isso, nós precisamos fazer essa transição com mais vagar, porque as DAPs deixaram de vencer a sua validade e poucos agricultores tinham feito o cadastro no CAF. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.